Fala galera, perfumada, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu venho trazer uma resinha completa do novo C.H. Passion de Caroline Herrera que é uma fragrância maravilhosa, que eu gostei bastante e é totalmente diferente dos demais perfumes da linha, tá? Totalmente diferente e, na minha opinião, o mais elegante até agora da marca Caroline Herrera. Mas antes de começar, eu quero pedir pra você que ainda não é inscrito, já aproveita, se inscreve aqui embaixo, deixa aquele like maroto que ajuda bastante a gente aqui no canal e bora pro vídeo! Olha só o frasco desse perfume, que bonito, né gente? Caroline Herrera sempre capricha aí, né? Realmente uma fragrância bem elegante, sofisticada e totalmente diferente dos demais perfumes da marca. Não é nem da linha C.H. sim, da marca Caroline Herrera em si. É um perfume bem diferente do qual a marca costuma fazer as suas fragrâncias. E eu venho trazer todos os detalhes no vídeo de hoje pra você. Pra você que quer adquirir essa fragrância, eu recomendo pra vocês a The King, eu vou deixar o site aí pra vocês, tá? Tem um cupom de desconto, você tem desconto usando o cupom PERFUMOLÊNDIA, vou deixar passando na tela aí pra você. E pra você que quer adquirir através de decante, tem também na The King of Decantes. O cupom é o mesmo e te fornece 7% de desconto. O perfume Chate Men Passion for Him é um lançamento de 2023. Essa daqui é a caixa do perfume, tá? Pra vocês saberem aí direitinho. É um perfume na concentração Eau de Parfum. Já vou adiantar pra vocês, tá? Que é um perfume, como eu falei, que é super diferente de todos os demais perfumes de Caroline Herrera. Que ele me remeteu a um perfume da marca Prada, tá? Que é o perfume aqui Prada Lom, que eu tenho e gosto muito, né? Me remeteu a essa fragrância. Não é que seja parecido, nem nada, mas ele vai te remeter sim a essa fragrância. Remete inclusive também a um outro perfume que eu também tenho na coleção, que é o perfume Dior On. Eu vou até pegar ele aqui pra mostrar pra vocês. Peguei ele aqui, ó, esse aqui, ó. Dior On. É o For Men. É um perfume que eu acho que até já saiu de linha, se eu não me engano. Ele já é descontinuado, tá? Ele me passou a vibe dessas duas fragrâncias aqui por ter a nota de íris em sua composição, né? É, eu nem sei... É, nem sei. Eu pensei que a Caroline Herrera nem tinha listado a nota de íris, mas ela é bem perceptível. Tá listado sim, tá? Eu vou mencionar aqui as notas dele pra vocês, ó. Tem olíbano, pimenta rosa, nédulo e tunisiano, a nota de íris, cedro do Texas, mirra, sandalo, sandalo australiano, baunilha bourbon, fava tonka, âmbar e notas amadeiradas. Essas são as notas aí que compõem aqui o perfume C'est Passion For Him. Que, como eu falei, é um perfume maravilhoso, tá? Vou borrifar ele aqui na fita pra vocês verem como que funciona o borrifador, ó. O borrifador funciona muito bem. E é uma fragrância muito gostosa, tá? Passa essa sensação realmente mais clean, de um perfume um pouco mais elegante. Um pouco mais elegante não, de um perfume bem elegante, bem sofisticado, com essa sensação um pouco mais clean, sabe? Uma vibe mais clean, mais fresca realmente, um perfume muito agradável, muito gostoso, que você consegue utilizar como um perfume assinatura se você quiser. Sobretudo pra você que trabalha em escritório, você vai conseguir utilizar essa fragrância aqui facilmente, tá? Pra você que é, sei lá, advogado, médico, enfim. Pra você que trabalha, de repente, de uma roupa até um pouco mais social, ou pra você que trabalha num ambiente que não pode usar fragrâncias muito chamativas, doces, enfim, né? E também não é nem recomendado, né? Num ambiente de trabalho realmente é bom a gente usar perfumes mais frescos, aromáticos, perfumes que são mais nessa pegada aí de perfumes assinatura. E esse daqui combina muito bem pra você utilizar como um perfume assinatura, pra você utilizar nos seus ambientes de trabalho. Combina com tudo, tá? Desde pra você que quer usar um perfume pra trabalhar, usar um perfume pra faculdade, escola, enfim. E pra você que, de repente, gosta de um happy hour ali com seus amigos na sexta-feira à noite, tomar um chopp, né? Comer uma porção de batata frita, enfim. É um perfume que combina também com esse tipo de situação e também com essa ocasião um pouco mais formal, ele combina muito bem também, tá? Então ele tem até uma certa versatilidade nessa questão de ocasião e também no cheiro. Por ser um perfume que tem essas notas mais frescas, aromáticas, como eu falei pra vocês, mesmo ele tendo também notas um pouco mais densas, né? Como a fava tonka, o âmbar, notas amadeiradas, baunilha, olíbano. Em contraponto a isso, ele tem também o nérole tunisiano, a nota de íris, né? A nota de sândalo, enfim. Que traz ali uma certa versatilidade aqui pra essa fragrância. Um toquezinho de pimenta rosa. Realmente um perfume muito agradável, muito gostoso. Que me passou a sensação dessas duas outras fragrâncias que eu mencionei pra vocês, né? O Dior e o Prada. Por ter essa vibe, até a íris dele me remeteu à íris da Casa Prada, né? Que é uma íris um pouco mais clean, como eu falei pra vocês. Mais leve e tudo mais. Não puxa pra aquele lado de pó, de maquiagem, enfim. Nem de cera. É uma íris até um pouco mais fresca, eu diria, assim, nesse aspecto de trazer mais frescor pra fragrância, né? Da forma mesmo que a Prada trabalha nas suas fragrâncias. Deixando ele até com o ar levemente assabonetado, como a gente sente aqui no perfume da Prada, né? O Prada L'Homme. E o mesmo acontece no perfume da Dior também, aqui no Dior Homme. É All For Men, né? Nessas duas fragrâncias a gente sente essa mesma vibe ali. Que puxa pra um lado um pouco mais assabonetado, mais limpeza, mais clean. Aquele cheiro de loja de shopping que a gente fala, né? Que normalmente tem esse cheiro um pouco mais aconchegante e tudo mais. E realmente é uma fragrância muito agradável, né? Passa até aquela sensação da nota de lavanda, que traz aquele lado mais aromático, gostoso. Como se fosse isso daí juntamente com a nota de íris, que traz essa sofisticação aí na fragrância. Então pra você que tá buscando um perfume clean, diferenciado, assinatura. Conheça aqui o C.H. Man For Him, no caso é o C.H. Passion For Him. Que é uma fragrância aí bem gostosa que eu recomendo a todos vocês por ter essa versatilidade. E por você conseguir utilizar esse perfume como seu perfume assinatura. Agora falando um pouco de desempenho, esse perfume teve uma fixação na minha pele de mais ou menos 7 a 8 horas. Com uma projeção moderada de 1 hora e meia a 2 horas. Onde ele consegue criar aquela aura perfumada ao seu redor. As pessoas conseguem sentir o perfume sem ter que chegar muito perto de você. Então isso é um ponto bastante positivo de uma fragrância sedutora, ao mesmo tempo versátil. E ao mesmo tempo aí de um perfume que você consegue utilizar nos seus ambientes de trabalho. Como perfume assinatura, como eu falei, enfim. Que tem essa nuance mais clean, né? Que a gente gosta de sentir nas fragrâncias sem ser um perfume pesado. Mas que tem a sua presença, né? Aquele lado sofisticado, elegante da fragrância que marca a sua presença. Então é isso que você encontra aqui nesse lançamento de Carolina Herrera. Então pra você que quer conhecer aí o C.H. Passion For Him. Vou deixar o site da The King pra vocês aqui na descrição do vídeo e tudo mais. Tem cupom de desconto pra você poder adquirir lá essa fragrância. Esse e outros perfumes importados, né? A The King sempre tem os lançamentos em primeira mão. Vários perfumes aí que foram lançados recentemente. E já estão disponíveis lá no site pra vocês, tá certo? Então eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar aquele like, ó. Estamos um aos 40 mil inscritos aqui no canal Perfumolândia do YouTube. E eu conto com a sua inscrição. Um forte abraço pra você e até o próximo vídeo.